Em alto e bom som, o verdadeiro site automotivo do Brasil, o portal Alto do Som. Bem-vindos! Este é o CDL 200 Terremoto, volume 2. E por aqui você já sabe e conhece DJ Duarte Inigualável. E aí, Lucão? Podemos começar? Começa, DJ! A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte Inigualável. E aí, papi, e você? Estão atrevido? Minovio nos está mirando. E aí, papi, mas não se acerque tanto. Tanto, 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 tanto. Mami, você não sabe como tenho lá. 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 L-200 Terremoto Muito mais ignorante Aproveitando aqui, mandando um forte abraço ao nosso parceiro Lucas O proprietário da L-200, mais charmosa do Pará Mami, tu não sabe como tenho lá 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 Obrigado.